E é isso, senhores e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui de Viva Le Futbol. Já tô trocando uma ideia com vocês aqui online, mas, ó lá, eu falei, salve chat! Se inscreva no meu canal do YouTube, Mupro, obrigado, eu, cara, kkkkk, mais fake. Tá bom então, Vitor, não sou fake, mano, sou o Mu de verdade. Mas enfim, senhores e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Viva Le Futbol. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, muito importante a sua inscrição, e deixar o seu like. Lançamento é ter 15 mil likes, a cara, 15k de like, eu solto mais um episódio pra vocês. Tô soltando vários episódios, porque vocês tão esmagando o likezão, então esmaga o likezão. E é a hora que a gente chegar a 15k. Muzão, se a gente chegar a 15 mil likes em uma hora, você solta mais o vídeo, solta pra caramba, tá? Então, vamos lá, vamos deixar aqui, a galera não acreditou que eu era o Mu Pro, ah, que pena, pô. Mas enfim, estamos aqui então no... é, na nossa sede do clube. E, enfim, deixa eu ver o que a gente tem pra fazer hoje, ó, a gente tem que buscar contratações. Antes de mais nada, tava a galera já pedindo pra ser amigo meu aqui, muito obrigado, tamo junto. Ó, logo mais eu vou fazer um vídeo aqui, rapaziada, vai ser o seguinte. Eu tô montando meu time massa aqui no modo carreira. Eu vou enfrentar o time de vocês no modo carreira aqui do... do Vive LeFootball, tá? Então já prepara, monta um time massa aí que a gente vai se enfrentar e vai ser legal, vai ser legal. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso escritório rapidão, só pra eu ver com o scout. Ah, não, na real eu vou chamar uma conferência, eu vou fazer uma conferência com todo mundo. Deixa eu fazer uma conferência aqui com todo mundo. É isso, eu quero conversar então com o Carlos, salve Carlos. E aí, como que tá indo aí o... ah tá, faltam então 21 horas, eu vou completar agora, 96 pra completar agora? Não tem problema não, vamos completar agora e vamos ver qual player ele deu o scout. Ok. Então ele conseguiu achar um RB, putz, eu tava precisando de um RB mesmo, mano. Ah, só que ele é bem fraquinho, cara, ele tem over 61, eu tava precisando de um RB. Não vai valer a pena, velho, ele é muito fraco, velho. Ah, que pena, velho, o scout aqui é muito fraquinho, ele tinha que achar uns jogadores melhores, né? Enfim, bora botar os nossos jogadores pra treinar, rapaziada, pra treinar um pouquinho de forma física. É, vamos botar o nosso cara aqui pra treinar. O treinamento foi muito bom, vou fazer mais um treino aqui pra aumentar um pouquinho ainda mais da rapaziada e tá ótimo, velho, show de porra. E o FIFA 21 já é passado, mano. Vamos deixar ele um pouquinho de lado porque agora a gente vai falar de FIFA 22. FIFA 22 tá chegando e o melhor lugar pra você comprar o FIFA 22 é através da nuvem, a nova parceira aqui do canal. Aqui, ó, ó, nuvem. Mano, a nuvem é muito show. Você tem super descontos lá, por exemplo, assim, o FIFA 22, normalmente ele tá sendo R$249,00 em outras lojas. Aqui, tudo original, tá? Você consegue comprar ele por R$229,00, só que ainda tem mais um desconto se eu usar o desconto MUPRO. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Se você colocar o cupom MUPRO, o jogo sai pra você com um super descontão por R$218,50, tá bom pra vocês? Todos os jogos da nuvem estão com descontos, tá? E você colocando o cupom MUPRO, você ainda ganha um desconto em cima daquele desconto. Corre lá, são jogos originais, tudo com ativação, tudo certinho. Não é jogo falso e tem muitas promoções que é o melhor lugar de você comprar seu jogo, tá? Então, confere o link aqui na descrição e não esqueça de usar o código MUPRO pra você ter aquele super desconto em cima do outro desconto, velho. Vai lá. E pra você que tá de boa, tá de bobeira e perdeu o jogo passado... Mano, você deu brecha, tá? No vídeo passado, na verdade. Porque a gente, mano, conseguiu muito bem. A gente tá indo muito bem. A gente tá em quinto colocado aqui na liga com 11 pontos. Estamos com 11 pontos em 7 jogos. A gente venceu 3 jogos, perdemos 2, empatamos 2. Na nossa frente, então, a gente tá o Liverpool, tá? O Liverpool tá jogando o Everton, o Spurs e o Brentford. Olha, incrível que parece que o Brentford tá mitando, cara. Com 14 pontos na primeira colocação. Então, se a gente vencer mais esse jogo, ó... 11, 12, 13, 14... A gente pode colar nas primeiras colocações e aí já sonhar, quem sabe, com o título da Premier League, ok? Nosso elenco, por enquanto, tá formado desse jeito. Cristiano Ronaldo tá improvisando de atacante. Eu vou trocar ele com o Ibra só pra ver o que acontece. E, na real, eu queria poder mudar a formação aqui do Cris, velho. Mas eu não tô conseguindo por enquanto. Enfim, o que eu vou fazer aqui com o Cristiano Ronaldo é treinar um pouco de chute, tá? Vou melhorar um pouco mais o chute dele. Mano, se eu treinar tudo de chute, vai custar 1 milhão, cara. Mas dane-se. Dane-se. Vou treinar. Vou treinar tudo do Cristiano Ronaldo. Rapaz, treinei tudo de chute dele, cara. Gastando tudo na nossa grana que a gente tinha. Mas não tem problema não, porque é o Cristiano Ronaldo, pô. Vamos fechar esse over 90, Cris. Over 90 do Cristiano Ronaldo! Yes, sir! Yes, sir! Vamos! Primeiro adversário de hoje é o Laser City. Vamos jogar contra o Laser e depois, se a gente conseguir uma grana, eu vou atrás de mais um jogador que a gente precisa melhorar os nossos laterais, na minha opinião, tá? Principalmente aqui o DeMarcos, velho. Seria bom a gente ter alguém pra ajudar a gente aqui, velho. E o jogador do mês novamente ganhou Ibrahimovic com 3 gols e 3 assistências no mês. Nota 8.0. Ibrahimovic, cara. Olha, o cara não para de imitar. É simplesmente um monstro Ibrahimovic, velho. Em busca da nossa quarta vitória seguida ou terceira. Agora não lembro certinho, mas vamos lá. Então, vamos para o jogo. Tá valendo a bola. Time do Laser City é um time forte, tá, rapaziada? Time bom. Time que a gente vai ter que tomar cuidado pra gente não sofrer, né? Aqueles gols bobos que a gente vem sofrendo nos últimos jogos. Tentar uma vitória um pouco mais tranquila. Porque senão a gente vai se complicar demais. Ó, Cristiano Ronaldo. Já pra cima do primeiro. Lá vem o Cris. Pro drible. Que lindo lance. Joga lá. Cristiano Ronaldo lançou na frente. Bola linda pra Ibrahimovic. Lá vem o Ibra. Pra pintar. Limpou o golaço. Olha o nosso lobão. É o Robert Helpton na frente. É a dupla. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Que vem pra funcionar, senhores e senhores. Que vem pra botar um gás na Premier League. Olha lá. Ibrahimovic com um driblaço. E aí a batida. No canto. A bola ainda bate na trave e entra. 1x0. Primeiro ataque, primeiro gol. Bola perigosa. Pode ser complicado pra gente. Eles vão girando. Vão recuando a bola. Vão tentando abrir o espaço. Eles querem a brecha. Eles querem tentar achar esse espacinho. E vão conseguir. Rui Patrício. Gigante. Que defesa, velho. Que defesa. O passe vem pro meio. Fechou. Bateu. Rui Patrício. Mais uma vez. Rui Patrício. Agora saiu de bola nossa rápida. Pra tentar achar Cristiano Ronaldo. Lá vem o Cris. Belo drible. Nossa. Tinha cortado o 2 já. Boa Cris. Uma linda roubada de bola do Cristiano Ronaldo. Vem avançando o Cristiano pela ponta. O driblezaço. A batida. Palmas pra Cristiano Ronaldo. Que golaço. Gol. Cristiano Ronaldo. O Cris deitou nessa. O Cris deitou nessa. Um drible sensacional. Desconcertante pra batida. De canhota. 2x0. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Vou bem. Pra Cris. Olha o Cris. Já disparou. Vem mais um. Quem sabe o Cristiano Ronaldo. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Cristiano. Toma. Gol. O papai tá se adaptando. O Cristiano Ronaldo tá ficando atapitado demais. Mais um gol da fera da besta Cristiano Ronaldo. Ele pode pintar pro hat-trick, hein? Olha aí. Chegou a cara a cara. Goleiro um tubo forte sem chance alguma pro guarda-redes. Faz mais um gol, Cristiano. Passe pro meio. Aí é um perigo. Boa marcação. Não, não, não. Não. Bola, Rui Patricio. É o primeiro tempo. 3x0. Primeira vez que a gente tá com uma vantagem tão grande de três gols assim, hein? A bola pra Cristiano Ronaldo. Vai em busca do hat-trick, Cris. E vai Cristiano Ronaldo. Em busca do hat-trick. Lá vem ele. Lá vem o homem. Um giro de novo. Uma besta em gel. Nada pro terceiro gol. Pro terceiro gol. Gol. O Cristiano mandou ainda uma piscadinha de olho. Três gols de Cristiano Ronaldo. Uma besta, uma máquina. Com ódio. Fazendo outro lindo gol. E vai pintando o primeiro, né? A primeira goleada nossa aqui. Desde que a gente começou a jogar o Viva Le Fut, pô, velho. Que lindo lance do Rubem Neves, velho. Daqui, Rubem. Manda! Bom chute pra acabar o jogo. 90 minutos. 4x0. Como eu disse, né? Primeira goleada que a gente meteu na nossa história. Que lindo gol, mano. A gente jogou demais. E não tem como ser outro craque da partida senão ele, né? Cara, Cristiano, cara. Cristiano Ronaldo. Com isso, então, a gente consegue... Deixa eu ver. E pra terceiro colocado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como tá, então? Aqui no cantinho, lá da direita, tem lá. Points. Estamos com 14. Liverpool tá com 16. E o Spurs está com 17. Então, 14. 15, 16, 17. Há uma vitória. A gente pode chegar aqui, ó. E colar juntinho com o time do Spurs, tá? E o nosso próximo jogo é contra o time do London. Esse aqui, se não me engano, é o Ashton, tá? O Ashton United. Aí, depois disso, a gente pega o Spurs. Nossa, a briga vai ser boa, velho. Puts, a vida. A briga vai ser boa demais. Antes de mais ar, eu tenho uma coisa que eu quero fazer, cara. Que eu queria fazer faz tempo. Nossa, querido De Bruyne. Eu vou dar um boost nele gigantesco. Na aceleração dele, velho. E na Speed também. Então, eu vou colocar 5. Eu consigo 5, 5. Não, vai faltadinha. O que eu consigo fazer aqui, então, velho? Eu consigo colocar 3, 3. Em aceleração e Speed, pra gente conseguir melhorar ainda mais o Speed dele, velho. Então, bora treinar o nosso filho de Bruyne. Ele tá jogando demais no meu campo. Tá armando muito. Vou evoluir aqui também. Já foi pra over 91, De Bruyne, cara. O potencial dele é 102, tá? Então, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Nível 10. Será que a gente consegue chegar a nível 10 de adaptação? Então, ele tá muito bom, velho. Com isso, o Speed dele, cara, foi pra 85. Tá ótimo. Ah, um negócio legal da gente ver é a artilheira do campeonato. São 8 gols marcados aqui do Ibrahimovic, tá, rapaziada? Já marcou 8. É o líder na artilharia. O segundo colocado é o Burns com 7. Então, a gente tá voando. E assistência também é um homem, cara. Olha, tem 4 assistências. Só que o Cristiano Ronaldo tá chegando junto com 3 já, cara. De qualquer modo, vamos lá, então, pra próxima partida. Vamos ver se a gente consegue, né? Agora, meter ele o gol, velho. Aí, tá valendo. Mais um jogo. Mais uma vez em busca da vitória. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo continua mitando, jogando muito. Do jeito que ele tá fazendo nos últimos jogos. E De Bruyne, a gente deu aquela bustada nele. Ou seja, temos aquela vuda legal. Vai chegar forte pra esse jogo de hoje, velho. E olha como a gente tá jogando bem, hein? O cruzamento é pro Cristiano Ronaldo. A bola não chega dessa vez. Mas De Bruyne já na sobra. Pra trabalhar. Cristiano Ronaldo. Domínio. A jogada. O Cris vem. Pra finta batida Fabianz. Que linda defesa. Boa, Ibra. Que lindo lance. Jogadaça. Tentava trabalhar com o Cristiano Ronaldo. Ó, jogo bem mais difícil daqui, mano. O time adversário, a defesa dele está fechadinha. A gente não tá conseguindo achar aquele espaço. No jogo passado, a gente encontrou fácil, tá ligado? Então, muda tudo, mano. A formação muda. Muda o estilo de jogo. Muda tudo. Isso que é legal. Time pra time, mano. É jogo pra jogo mesmo, velho. Não tem essa, não. Olha lá. Olha o perigo. Boa. Chegaram o De Bruyne pra marcar agora. Cristiano Ronaldo. Bem marcado o Cris e o Ibra. Sem espaço. Tô pensando que a gente vai ter que mudar de formação, cara. Não tá dando certo. Boa. Arrisca daí, pai. Arrisca daí, Fabianski. Se não tá dando pra invadir, vamos com o chute de longe mesmo. Vamos tentar o long shot, velho. Ah, não. O Ipatriz tá merecendo aumento, velho. Tá merecendo dar uma destacada nele porque tá defendendo demais. Eu pensei que era gol nessa. De Bruyne veio pro contra-ataque. Tentou laxar o Cristiano Ronaldo. Botou na frente o Cris. Quem sabe agora? Cristiano. Pau. Lada de esquerda pra defesa do goleiro. Não é possível. Cristiano Ronaldo perdeu esse gol, cara. Perdeu o gol. Vamos, Cris. Vamos pra cima, pai. É com você, irmãos. Vai ter que decidir, Cris. Vai ter que decidir. Lindo lance. Já pintou o primeiro. Olha o Cristiano Ronaldo. Mais uma finta batida. Salva, Fabianski. O Cris puxou a responsa. Foi pro drible. Limpou dois. Três. E o goleiro novamente fazendo outra defesa. Ficou pessoal ali, cara. Virou pessoal essa, velho. E vem a bola. De Bruyne. Trabalhando de pé em pé. Jogou no Rubem Neves. Rubem Neves pro drible. A jogada. Cristiano desarmado pelo Lanzini. Não tá dando. Último lance, hein. Se não for agora, nunca mais, velho. Tentar a bola no Cristiano Ronaldo. A velocidade. E acabou o jogo. Zero a zero. Cara, que jogo difícil, hein. Jogou em casa. Mas o Fabianski, mano. Mano. Quem se o Fabianski jogou hoje foi sacanagem, mano. Cara, defesa absurda em lances individuais do Cristiano Ronaldo. Mas não deu. Não foi. Não foi. Partida do tudo ou nada. Partida contra o líder. Na verdade, agora não é mais líder. O líder agora virou o líder. Mas, enfim. Continua quase na mesma. Se a gente vencer. 15. 16. 17. 18. Primeiro colocado. É o Liverpool que tem 19. Então a gente fica a um ponto do Liverpool. Mas tem que ganhar do Spurs. E um dos jogos mais difíceis. A gente vai ter que ir para o tudo ou nada agora, rapaziada. Vamos ter que ir para o tudo ou nada agora. Aí, Gerard Bale. Temos também ali o Lohis. Mano, são dois times muito fortes que vão se enfrentar agora aqui. É um momento crucial para a gente ver se a gente está no mesmo patamar que ele. Se a gente precisar contratar mais jogadores para tentar fortalecer nosso elenco aqui na temporada. Primeira temporada só nós. Mas vamos para cima. Lucas Moura aqui. Um, dois. Richards. Gol. Do Spurs. Aí é sacanagem o que fizeram com a gente, mano. O Lucas Moura mandou uma bola rápida. No meio da defesa. Saiu sozinho ele e o goleiro. Olha lá. Olha no replay. Lucas Moura de primeira. Não tinha ninguém ali para defender. Aí a gente tentou dar o carrinho. Ele corta o carrinho. Finaliza forte. Faz o gol. Sai na frente o Spurs. Sai na frente o time que está na frente da tabela. Vem de novo eles. Boa chegada agora. Tentar partir com aquele contra-ataque rápido. De Bruyne. Vamos para cima. De Bruyne já corta o primeiro. Vai tentar o passe. Ah! E na hora do passe para o Tino Ronaldo. Boa recuperada. Vamos lá. Boa laça. Cristiano para o drible. Já pintou o primeiro. Vem Cris de novo. Ah! E perde mais uma vez a bola, cara. E perde mais uma. Ibra cortou. Cris passou! E a bola não passa. O Cris foi. Só a bola não. Ficou no meio do caminho. O problema é que toda vez que os caras sobem, é com muita rapidez e perigo, velho. Está difícil parar o time do Spurs. Olha lá. Boa. Agora a boa marcação para a gente tentar partir para o contra-ataque rápido. De novo. Ibrahimovic, Cris. O Ibra disparou. A defesa vem. Anganga. É isso o nome do cara? O que é isso, cara? Está parando tudo. Boa, Cris. No meio de todo mundo. Cristiano Ronaldo. Toma topo na gaveta. Gol! O Cristiano Ronaldo. Para o empate. Salvador. E que bomba. Não lança aquele... Mano, bate no meio de todo mundo. Olha o Ibra. Mandou o passe. No meio de dois, o Cris botou a velocidade. Disparou. E aí, cara, cara, goleiro. Solta o pé. Era uma bomba para achar a gaveta. Está lá dentro. Olha aí no detalhe, olha. Chute forte do Cristiano Ronaldo para o lindo gol. Aí complicou. Aí complicou. Boa! Linda defesa do nosso goleirão. E a estrela de contra-ataque tentava ser rápida. Ibra, vamos ganhar essa bola, Daurier? Não dá. Acabou o primeiro tempo, senhoras e senhores. Mas o Lucas Moura ainda quer lancer. O Spurs vem chegando pela ponta. É sempre um perigo. Lucas teve que recuar. Vem o passe para o meio. Para fora. O meio perde. Acabou o primeiro tempo. Pegado o jogo. Jogo difícil. Boa. Cristiano. Cristiano. Disparou. Vai ficar ele. O gol bateu. Chris. Louris. Louris para mais uma defesa. Aí é sacanagem. O Chris não tem a perna esquerda realmente, velho. O Cristiano Ronaldo de perna esquerda chuta tudo errado toda hora. Já percebi isso, velho. Já percebi muito isso. Gerard Bale na cobrança. Não. Gol! Do Spurs. Bale. De falta. Gerard Bale. Aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem. Só pode... Olha lá. Na cobrança de falta. Bale. Bate. Tira. Nossa. Indefensável. Indefensável. Que perfeição na cobrança, velho. Vem descendo eles pela última vez. Aurier. Limpou. 3x1. 3x1 é o resultado final. A gente leva uma coça do Spurs. E a chance que a gente tinha pra colar na segunda, primeira colocação, a gente desperdiça. E agora a gente vai ter que remar muito os próximos episódios pra gente conseguir chegar lá. Deitaram pra cima da gente, velho. Tá maluco. Cristiano Ronaldo deitou, fez vários gols. A gente... Enfim. Na minha opinião, jogamos muito bem. E... É isso, pô. Próximo episódio a gente tá aí de novo. Então não esqueça de deixar aquele seu like e se inscrever. Até o próximo. É nóis. Aquele abraço do Musão. Valeu. E... Fui. Tamo junto.